A CIDADE NO BRASIL A Câmera está ali dentro da coisa, se você quiser usar ela para gravar por aí? A CIDADE NO BRASIL 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 O hotel abandonado, rejeitado nessa família, que é onde vai tem que passear junto. Vou filmar a cozinha aqui também. Tudo bem, Dona Maria? Quer um geladinho? Quer? Eu vou pegar. Né, né? Agora tá calor, é bom. Vou lá pegar. Carina, manda não. Ó, aí, ó. Amém. Muito bem. Muito bem. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou até. Eu vou pegar. Você vai dentro não? Aqui. Não, a gente tem que encaixar mais um monte, agora você pode mais pra encaixar, mas tá faltando um monte. Pode ser aqui, acho que é branca? Não sei. É um monte de tipo também, que a gente já vem em base. É uma branquinha. Vai, é um pouquinho mais. Olha, isso tá bom. É uma branquinha. É uma branca. É uma branca. É uma branca. É uma branca. Aí não há nem que a vida do projeto. Obrigado. Nada, pelo primeiro está muito bom. Quem quiser recomendar, gente, a Gislaine Araújo. Quem quiser recomendar também para fazer a Gislaine Araújo. Oliveira. A Gislaine Araújo. Nesta Gislaine Araújo. Obrigado. Obrigado.